Faz favor. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Iluísa Apeloni, em primeiro lugar, cumprimentá-la pelo tema que traz, que é relevante, que afeta as escolhas de futuro para a agricultura nacional, mas, mais do que isso, até afeta o que é o ambiente e a biodiversidade nacional. Eu creio que, e até acompanhando o que foram as intervenções anteriores, creio que a vertente comercial não é de menor importância nesta matéria toda, porque me parece exatamente aquela que tem norteado as escolhas comunitárias. E exatamente por isso é que nós estamos de pé atrás com toda esta matéria. Aliás, em Portugal, até saudamos os movimentos ambientalistas que já se manifestaram contra esta nova lei das sementes porque eles antevêm os problemas da realidade concreta, nomeadamente até acabar com tradições que sempre existiram em Portugal, que foi a troca das sementes, os próprios agricultores passarem entre si as sementes, uns ajudarem aos outros com as colheitas de uns antes para os outros. Ora, isso fica em causa com a aplicação desta nova lei das sementes e isso é gravíssimo porque coloca na mãos de alguns os destinos de muitos e é desses problemas que nós estamos a tratar ao tratar esta temática. Eu colocava-lhe uma questão porque me parece mais considerável sobre esta matéria. É o que lhe parece que o Governo tem feito para proteger Portugal neste contexto. Porque do que nós temos conhecimento não há uma palha que tenha sido mexida e a alusão ao tema não é de menor importância, nem na parte do CDS, que não teve opinião nesta matéria, para defender Portugal neste contexto. E nós conhecemos que Portugal, nomeadamente no que é o comércio internacional de sementes, não tem palavra, é um comprador, porque esse comércio está detido no mão de muito poucas multinacionais e ficará ainda mais com estas escolhas. E por isso coloco a pergunta que acho que é a basilar desta matéria. O que é que o Governo português tem feito para defender os interesses nacionais sobre esta matéria? Ou se não tem feito nada e acompanhar os interesses das multinacionais? Muito obrigado.